BIM SANTOS UMA EXPLOSÃO No primeiro beijo e no banheiro Sempre reclamo do jeito de menino E só se amar Meus sentimentos não se enganam Você não pode saber Não sou nada sem você E se você partir E eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Quero mandar um abração Com o parceiro do seu show Alô, Carlinho, Rogério Dá-me espaço E toda a galera que curte o meu santo Obrigado Já fiz de tudo por você Tirei de mim só pra te dar prazer Troquei meu jogo por novela Meu futebol dos cem mil rosas amarelas Sendo a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclamo do jeito de menino Que só te ama Meus sentimentos não se enganam Você não pode saber Não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 É fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A dática perfeita foi elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Do fora do rumo, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Do fora do rumo, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Do fora do rumo, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Do fora do rumo, não posso te esquecer Menino, estou a ponto de enlouquecer Se você quiser Podemos ser o caso definido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casa, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que mais quer é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que mais quer é que você me queira Por um minuto ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que mais quer é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que mais quer é que você me queira Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que mais quer é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que mais quer é que você me queira Por um minuto ou pra vida inteira Essa é mais uma Pra vocês curtir e se apaixonar Alô, Zé Carlos, meu parceiro Esse é Moral Pinto Santos, o mais quer é que você me queira Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo esse teu beijo gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero Tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo esse teu beijo gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero Tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo esse teu beijo gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Do jeito que tu faz é carinhoso Como eu quero Do jeito que você faz é carinhoso Trazendo o seu corpo só pra mim Do jeito que tu faz é carinhoso 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 Alô Vando Produções Esse é Moral Um abração pro pessoal de Nordestina, Bahia E a terra natal Os curtir se apaixonar Vinho Santos Um maior explosão Já não sei Se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei Que esse amor Me envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho Fica um desejo Do gosto doce do seu beijo Me acalma quando você vem Me tocar Chega perto Minha cabeça gira Tua voz É uma poesia O beijo pra fazer meu mundo Parar E te amar Hoje estou Estou enamorado por ti E não sei Como explicar Como explicar O que eu sinto no meu coração Eu só sei Eu só sei Se eu te Se eu te olho Hoje estou enamorado por ti E não sei E não sei Esse amor Esse amor Esse amor que vier é de dentro Já é de dentro Já é de dentro Já é madrugada Passo dias sem você Onde ande Onde andas que não quer Eu se eu te olho Eu só sei É você É você É você É você Que eu quero Por favor Me perdoa Hoje sei que eu Já não vivo sem você Não consigo entender Não consigo entender Meus sentimentos Quero uma resposta No seu coração Dizendo que também me ama Sei que fui culpado Sei que estou errado Por eu ter te deixado E ficado com outra pessoa É você Que eu amo É você Que eu quero Por favor Me perdoa E essa eu ofereço Do meu parceiro Jorge Moreno Lá da rádio A queimadas FM Obrigado parceiro Essa linda canção É do meu grande brother O Eliton Essa tá estourada Irmã Hoje sei que eu Já não vivo sem você Não consigo entender Meus sentimentos Quero uma resposta Do seu coração Dizendo que também me ama Sei que fui culpado Sei que estou errado Por eu ter te deixado Por eu ter te deixado E ficado com outra pessoa É você que eu amo É você que eu quero Por favor me perdoa É você que eu amo É você que eu quero Por favor me perdoa É você que eu amo É você que eu quero Por favor me perdoa Mais uma Mais uma Em um Santos Uma explosão Ela é uma mulher Menina que precisa E gentilmente Ser mais forte Ela quer alguém Que lê O seu sorriso Antes de olhar O seu decote Ela vê suas amigas Se entregando Ao primeiro que aparecer Uma tentativa Boa de se preencher Garotas querem mais Amor de verdade Mais sinceridade Garotos são todos iguais Tem necessidade Não façam vontade Mas estou aqui pra provar Eu não te deixaria Por uma aventura Nem te trocaria Por qualquer outra pessoa Só pra matar A vontade O crime Não compensa Garotas inocentes Não merece chorar Por garotos Que não tem a verdade No olhar Escolhi ser diferente Amor Só pra te amar Ela é uma mulher Menina que precisa E gentilmente Ser mais forte Ela quer alguém Que lê O seu sorriso Antes de olhar O seu decote Ela vê suas amigas Se entregando Ao primeiro que aparecer Uma tentativa Boa de se preencher Garotas querem mais Amor de verdade Mais sinceridade Garotos são todos iguais Tem necessidade Não façam vontade Mas estou aqui Pra provar Eu não te deixaria Por uma aventura Tô Nem te trocaria Por qualquer outra pessoa Só pra matar A vontade O crime Não compensa Garotas inocentes Não merece chorar Por garotos Que não tem a verdade No olhar Escolhi ser diferente Amor Eu não te deixaria Por uma aventura Tô Nem te trocaria Por qualquer outra pessoa Só pra matar A vontade O crime Não compensa Garotas inocentes Não merece chorar Por garotos Que não tem a verdade Escolhi ser diferente Amor Só pra te amar Ela é uma mulher Menina Que precisa Gente Quero ser mais forte Essa é mais uma Levanta as mãozinha Chacoalhe Canta bem forte Comigo Assim ó Mil anos Uma explosão Liga o webcam Eu quero Preciso te ver Matar a saudade Tomar Longe de você Sempre lembra Sempre lembra Aquele teu olhar Ligou na minha mente Jamais vai apagar Jamais vai apagar Vivo a te procurar Liga em seu celular Liga em seu celular Por favor Por favor Liga o seu celular Liga o seu celular Liga o seu celular Liga o webcam Liga o seu celular Liga o seu celular Mas não dá nem sinal, solta a caixa postal No meu Facebook eu te encontrei Uma chamada de vídeo eu te enviei E então falei, me responde amor Preciso de ti, por favor Liga o webcam Eu quero, preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Liga o webcam Eu quero, preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Essa é pra ficar guardado no coração de cada um de vocês Vamos cantar! Pente Santos, uma explosão Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu Eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses braços Vou tentando descrever Em mil palavras É tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo De seu amor Joga a mãozinha pra cima Oh, paixão! Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu Há quanto tempo Eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto tão completo Por onde eu vou Que nesses braços Vou tentando descrever Que em mil palavras É tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo De seu amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto tão completo Por onde eu vou Que nesses braços Vou tentando descrever Que em mil palavras É tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor E seu amor Isso é o amor Amor Isso é o amor E essa é mais uma Pra vocês curtir e se apaixonar comigo Vamos lá Em o Santos Uma explosão O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespero E será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Faz de boca Quero mandar um abração Pessoal do Jardim Olinda Pessoal do Pacto Pinheiros Pacto Pirajussara Paqueira Brás O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Com saudades de você Será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que quer Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Se o que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Se o que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Faz de boca Não passa do amor um jogo Faz de boca Pinto Santos Uma noite como essa Tinha, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais se esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais se esqueça Em nome de sete produções Uma noite como essa Tinha que se repetir Era uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite Fique essa noite E nunca mais se esqueça Nunca mais me esqueça Nunca mais me esqueça Nunca mais me esqueça Nunca mais me esqueça Eu não vou te esquecer Eu não vou te ver Eu não vou te ver Nunca mais Eu troco Eu troco minha paz Uma cama pra dormir na sua Eu troco mil esteiras Pra te dar a lua E tudo que você quiser Se você quiser Se você quiser Diga meu sobrenome Amém 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 Amém